E mesmo com tanta tecnologia, a preocupação com o meio ambiente não foi deixada de lado, Christian. A prova disso, Carla, é o transmissor que leva até vocês as imagens da TVCHD. O repórter Rodrigo Araripe mostra as vantagens desse equipamento pra lá de inovador. O transmissor digital da TV Ceará, que já está montado e instalado desde o ano passado, tem uma série de vantagens. É ecologicamente correto, economiza cerca de 30% de energia e é refrigerado a líquido, o que melhora ainda mais o desempenho do aparelho. Além disso tudo, o transmissor é compacto, ocupando assim menos espaço. Com potência de 7.2 kW, ele é responsável por transformar o sistema em HD, sigla em inglês, que significa High Definition, ou simplesmente, Alta Definição. A tecnologia desse transmissor é superior a quase todas as outras do mundo. Realmente é o transmissor mais compacto e mais top de linha que existe, o que há de moderno hoje no mundo. E primeiro que, enquanto um transmissor desse hoje você está numa sala de 15 metros quadrados, para um transmissor da concorrência, hoje, para você instalar um sistema nesse nível de potência, você precisa de, pelo menos, de 40 a 50 metros quadrados, para você ter uma ideia da diferença da tecnologia, é um sistema compacto. Fora o padrão de qualidade no ar, que você vai ter um padrão de qualidade praticamente o melhor da cidade. Mas nunca é demais lembrar que a nova tecnologia só é compatível com televisores com este símbolo, ou qualquer outro acoplado a um conversor digital, que hoje já vem integrado em alguns aparelhos de televisão. E quem ainda não dispõe de nenhum desses equipamentos não precisa se preocupar. A TV Ceará recondicionou o transmissor analógico, para cumprir uma lei federal, que obriga as emissoras a transmitir neste sistema por mais 10 anos. Tempo suficiente para você, telespectador, entrar no mundo digital. Pois é, somos agora uma emissora antenada com a era digital. Na torre da TV Ceará, já está em funcionamento a antena para a transmissão em HD. Vamos conhecer agora um pouco mais da estrutura que garante sinal de qualidade para os 184 municípios cearenses. Fernanda Aires. Estas imagens retratam como estava a estrutura da torre da TV Ceará. Cheia de ferrugem e a pintura quase não existia. Agora, o cenário é outro. O branco e o laranja estão mais vivos e o material bem mais resistente. A noite ganha realce maior com a iluminação. É que, recentemente, a torre foi totalmente recuperada para receber a antena da TV digital. Com a reforma, passou a ter durabilidade de quatro anos. As características originais foram conservadas. A função da torre da TV é de sustentação da antena de transmissão, onde ficam também os divisores, responsáveis pelo envio de áudio e vídeo. A qualidade é garantida pela potência do transmissor e a altura em que está instalada a antena. Quanto mais alta, melhor a cobertura. Dessa forma, fica garantido ao telespectador um sinal de mais qualidade. A torre tem 94 metros de altura e está localizada em um dos pontos mais altos de Fortaleza. Um local privilegiado da cidade, no bairro Dionísio Torres, que fica a 34 metros acima do nível do mar. Considerado ideal para uma emissora de televisão. Tanto que, atualmente, ela proporciona qualidade para a TV O Povo, TV e Rádio Senado. Já um sinal da TV Ceará está sendo transmitido através de um dos equipamentos mais modernos utilizados no Brasil. Uma antena digital do tipo slot de fendas com polarização horizontal, que garante imagem e som de excelente qualidade. Agora, estamos definitivamente antenados na era digital. Legenda Adriana Zanotto